Eu tô em Caratinga, tem mil horas de área. Ah, sim, você tá em Minas Gerais, tá certo? Eu tava aí o PT, o Whisky é o Whisky, eu pensei que você estivesse junto com ele, mas você tá em Minas Gerais. Tudo bem, mano, em que cidade de Minas Gerais que você está, André? Eu tô em Caratinga, eu não encontro de rádio. Ah, tá entendido, Caratinga, ele encontro de rádio. Um abraço, então, sucesso, André. Um bom, feliz dia das crianças pra você, viu? Já ganhou muito presente hoje. Papai Yankee 4, Alfa Azulo, Papai Yankee 1, Tango Vitor. Papai Yankee 1, Toronto, Vitória. Papai Yankee 1, Tango Vitor. Papai Yankee 1, Tango Vitor. Papai Yankee 1, Tango Vitor. Desculpa, Vitória. Não, não precisa pedir desculpa, não. Fala, Papai Yankee 1, é TV. É televisão. Tango Vitor. Vê se é entendido. Ah, muito obrigado. Obrigado, Vitória. Papai Yankee 1, Tango Vitor. Meu nome é Osvaldo. Tá bom? Eu tô operando aqui na cidade de São Gonçalo. São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ok? Aham. Ah, tá legal. Seu nome é? André. André? Ok, André. Hoje é dia das crianças. É chamado isso daqui de Field Day, ok? Dia das crianças, Field Day. Ok, parabéns a você. Parabéns ao Papai Yankee 4, Alfa Azulo, pela atividade. Ok, um ótimo dia pra você também. Ok, obrigado e bom dia pra você e parabéns. Não só você, parabéns pelo seu dia. Ok, André? Um abraço pra você. Meu nome é Osvaldo, moro na cidade de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Ah, um bom dia pra você. Bom contexto, sempre o seu bom dia. Ok, bom contexto, bom dia. Papai Yankee, você quer... Papai Yankee, você quer dizer... Papai Yankee 4, Alfa Azulo. Papai Yankee 4, Alfa Azulo. Ok. Papai Yankee, você quer dizer... Isso é muito, muito bom, gente. Papai Yankee 4, Alfa Azulo. Parabéns aí o... Papai Yankee 4, Alfa Azulo. Isso daí é efetivamente o que coloca novos rádio amadores. Parabéns a medida aí adotada. Papai Yankee 4, Alfa Azulo. Tomara que outras pessoas façam isso também. Tá bom, Papai Yankee 4, Alfa Azulo. E o André, que certamente serão mais um rádio amador. de rádio amadores de Plumenau, operada por PP5, Fox Eco. Bom dia a todos, satisfação. Estamos participando da SC Noir, aí do Estado de Santa Catarina. E agora tem aqui ao meu lado a Papa Papa 5, Alfa Sierra November. Papa Papa 5, Alfa Sierra November. O que vai falar agora para todos os rádio amadores aí da rodada Trem das Ones? Só um momentinho. Olá, meu querido... Olá, meu querido Trem das Ones. PP5 Bravo Lima Unicor, operada por PP5, Alfa Sierra November. Depois de um longo e tenebroso inverno, um grande, grande, bem apertado 73 para todos vocês. Estamos aqui naquela integração catarinense. Estou feliz de ter a chance de estar no microfone outra vez. E aproveito para mandar para todos vocês um 73 saudoso, carinhoso e bem, bem apertado. PP5, Alfa Sierra November, operando PP5 Bravo Lima Unicor. PSL, pode repassar. PSL, pode repassar. PSL, pode repassar. Meu Deus irmão, a barbaridade, então não está lembrado de Andrade, é de Rio não, em 1960, não vou nem falar porque não, vai ter um reto pra lá, em 1960, eu mesmo que ele estava trabalhando na Indropel, eu estive na tua casa, aqui naquela época que eu tinha o grande TR-4 por lá, eu estive papando naquele ar, ainda vá, mas eu estou curando esse corral, exatamente igual ao que ele você queria por lá. Obrigado, Alda, para vir, eu lhe escutar, tudo igual, Alda, PP5S1, PP5S1, para vir, eu não me lembro, claro que eu nem lembro, eu tenho memória dele, mas não funciona mais, a cabeça funciona, um abraço, ela arredonda como a gente vivia na época, PP5ASN, operando, PP5BLU, agradece, Obrigado, Alda, muito abraço, meu Alda, muito obrigado, bem pra gente escutar. 10h13, vamos juntos até a meia-noite, você participa conosco pelo WhatsApp 996995218, Yasmin Luz com o WhatsApp em mãos, pronto para receber o seu recado, a sua participação, a interatividade com o Estúdio Gaúcha desta sexta-feira, ao vivo aqui de Chapecó. Deixa eu já apresentar uma atração do nosso programa, o repórter Matheus Montenegro da Rádio Oeste, capital, está conosco, quero agradecer demais da tua gentileza, estar aqui no nosso estúdio, aqui na concentração do Inter, aqui em Chapecó. O Matheus, toda vez que eu venho a Chapecó, eu fico impressionado.